Roraima é o único estado do país que não está interligado ao Sistema Nacional de Geração e Distribuição de Energia. Para ter luz em casa, os moradores dependem da Venezuela. 70% da energia consumida em Roraima vem do país vizinho. A outra parcela é produzida por quatro usinas termoelétricas, que gastam um milhão de reais por mês em combustível. Por causa da instabilidade do sistema, a população de Roraima enfrenta em média três apagões por mês. A solução para o problema é a construção de uma linha de transmissão entre a capital Boa Vista e a cidade de Manaus, interligando assim Roraima ao Sistema Nacional. Para o senador Telmário Mota, entrevistado do programa Assunto de Estado, não há justificativa para que a obra esteja paralisada. O próprio governo federal quer fazer a construção da obra, até porque essa obra realmente está faltando uma decisão de governo, uma decisão política, como a Dilma tomou. Ela falou para o ministro da Justiça, eu quero ir em 15 dias. Isso é porque é o único estado que não está interligado. Não, é o único estado e assim, não passa na área indígena, passa na área do DENIT. Toda EBR, 50 quilômetros para um lado e 50, para o outro, pertence ao DENIT. Não é mais da comunidade indígena, é de ninguém. Ora, logo aquela linha vai passar na beira da BR. São faixas de domínio federal. Domínio federal. Tchau.